As aglomerações das festas de fim de ano foram uma das principais preocupações da Secretaria Municipal de Saúde. Por isso, o secretário Luiz Carlos Coelho, que foi reconduzido ao cargo, fez um intenso trabalho de conscientização em Vadinha com o objetivo de prevenir a evolução da Covid-19 na cidade. O resultado dessa campanha será conferido nas próximas semanas. Hoje, o doutor Luiz Carlos falou sobre os desafios da pandemia agora em 2021. No dia de hoje, 4 de janeiro de 2021, nós estamos iniciando um ano com praticamente 2.500 casos já confirmados de Covid-19 desde 18 de março para cá e extremamente pesaroso, 50 óbitos. O que mais falta para as pessoas se sensibilizarem? Fica parecendo que os números são meros números de informativos. Essa realidade epidemiológica tem que tocar nas pessoas de alguma forma, porque é um cenário que o Sul de Minas e Minas Gerais estão vivendo, é um cenário epidemiológico de extrema importância como emergência em saúde pública. O que todo mundo vem observando é uma aceleração de casos, com isso uma aceleração de internações e, infelizmente, uma perspectiva de aceleração de desfechos desfavoráveis. Vocês percebem que não há desassistência para a Covid. O que há, na verdade, é uma doença cruel de um vírus para o qual nós não temos um medicamento específico já aprovado, que se tem, são protocolos de manejo clínico das complicações que essa doença pode produzir. E as pessoas já tiveram o tempo mais do que necessário para incorporar para si as medidas de prevenção. Higiene das mãos, frequentemente, com água e sabão. Na ausência de água e sabão, usar o álcool gel, que tem que estar disponibilizado em todos os locais. O distanciamento social, de permanecer a um metro e meio ou mais de distância entre um indivíduo e outro. O uso da máscara, constantemente tampando nariz e boca, sendo trocadas frequentemente, de três em três horas ou antes, se estiver úmida ou com alguma sujidade. E, nesse momento, continuar buscando não participar e não promover aglomerações. Nós acabamos de passar por um período crítico, que já era, sabidamente, por todos nós, um momento em que nós teríamos uma dificuldade muito grande das famílias entenderem esse posicionamento científico de não aglomerar, de não fazer reuniões interfamiliares. E, obviamente, o que todo mundo viu nas suas redes sociais foram famílias reunidas, encontros interfamiliares, festas, aglomerações, todos sem máscara, principalmente nos momentos de tirar foto. É o momento em que todo mundo está muito próximo um do outro para caber na foto, com som, muitas vezes, um som mais alto, fazendo com que a pessoa fale mais alto. Isso produz mais aerosol e mais gotícula da fala, deixando o ambiente com alta carga viral. Então, são medidas que, mesmo que a gente tenha uma perspectiva muito rápida de ter a vacina disponível, essa vacina vai vir, porém, estratificando grupos, igual todo mundo começou já nos últimos anos a perceber, os grupos que vão receber nas vacinas do H1N1, da gripe, serão praticamente, da mesma maneira, distribuídos esses grupos para receber a vacina da Covid-19. Então, ao longo de semanas em que a vacina estiver sendo proporcionada para a população geral, essas medidas, elas têm que ser perseguidas. Mesmo que a gente tenha intensificado muito as ações de vigilância, é importante as pessoas perceberem que, no lugar onde a gente tem mais surto, que é o intradomiciliar, dentro do domicílio, a vigilância sanitária, posturas, guarda civil municipal e polícia militar, não tem a penetração capaz de interferir nos procedimentos e protocolos que aquela família esteja usando naquele momento. E é fundamental agora que quem está voltando de viagens, quem está voltando de praia, ou que esteve em festas e aglomerações de final de ano, cumpra uma quarentena resguardando a sua família, onde pode ter idose, grupos de risco que ficam muito vulneráveis a complicações. E se você tem qualquer sinal e sintoma de síndrome gripal ou de Covid-19, permaneça isolado, busque pelo atendimento para tratamento precoce, para testagem e confirmação ou não daquele caso. E lembre-se que configura crime sanitário passivo de uma série de punições na legislação atual, de não cumprir o isolamento domiciliar, saindo e indo a outros lugares, podendo transmitir para mais pessoas. Como ocorreu em 2020, o médico Luiz Carlos Coelho vai continuar como principal porta-voz da Prefeitura na campanha de enfrentamento ao novo coronavírus. E no Jornal Cidade, o espaço vai permanecer aberto para veicular informações, esclarecimentos e conhecimentos importantes para a prevenção e o combate à Covid-19.